Pode acender as luzes! O imperador do mundo voltou! Mas meu príncipe, na moral, deixa o likezão nesse vídeo aqui Se tu poder fortalecer, mano, a humildade do calango Um like E o que vamos ter hoje aqui? Tá baguncinho, não é isso, mano? Espero que você goste, se você não gostar também Dá uma sugada no meu magrelo e bora! Ei, Jamaica, mano! Não! Vai tomar no teu cu! Hoje eu tô poucas! Ô, é sério isso, mano? Meu, você tá muito estressado Ó, não, não faz isso! Não faz isso, tudo bem! Vim falar contigo! Você me peça que ela mata sua E aí, chat? Mata ou não mata? Com vocês, mano! Mata ou não mata? Mano, eu vou matar esse cara, mano! Eu tô poucas! Ele é impostor do Jamaica, mano! E quem me deu uma arma? Aonde a gente arrumou uma arma pra começar, mano? Mata, mata, mata! Ô, chat, tá maluco? Tô só zoando, mano! Só pra dar uma pavoro nele! Agora o Jamaica tem discípulos! Vocês viram que o Jamaica arruma uma namorada, mano? Do nada! O Jamaica agora tem namorada, mano! Acho que o nome dela é Tranquila, mano! RC? O que que tem um RC, mano? Ah, tá! Aquele que me arrumou uma arma ontem! É, eu até assustei! Eu fui fingir que eu tinha uma arma e quando eu fui ver eu tinha uma arma! Ó que loucura! Piu, mas se você não ia pro RP... Ah, meu Deus, chat, eu vou ter que explicar isso uma pá de vez! Vou explicar pela última vez pra todo mundo que estiver na live e eu não vou explicar mais! O que acontece? Hoje eu liguei a live pra ver se vai ter o RP da DP! Porque eu não tô me sentindo muito bem, porque meu corpo ele tá com falta de energia e tal... Porque eu tomo muito energético e chega um dia que o corpo ele... Tipo, dá uma desintoxicada pra poder produzir energia sozinho! Porque no caso eu tomo muito energético, então meu corpo não precisa produzir energia! Só que tem um dia que ele abaixa toda a energia que eu tenho pra poder voltar a produzir! E esse dia é hoje! Então, a médica, eu já fui consultado e tal... Falou que isso é bem normal, porque eu tomo muito energético... E aí, eu tava explicando pro chat que hoje eu abri pra fazer um RP mais de boa! Porque o que eu preparei mesmo no YouTube, eu vou fazer amanhã! Certo? Então é isso, já expliquei uma três vezes, ou quatro vezes já! Vou mudar esse carro ali, calma! Ei, moça, mano! Oi! Tudo bem? Tô bem, você? Essa moto é sua? Não, não é não, nem a moto nem o carro! Ah, tudo bem! Uhum! Tá tranquilo! Você tá bem? Hã? Você tá bem? Não! Por quê? Porque... O... O meu calango... O meu calango... Ele morreu! Ele morreu? Se eu te falar que eu já tive um calango, ele morreu também! Minha mãe que me deu! Ah, é? É... Sério, morreu! Foi três! Ah, é... Eu sei como você tá se sentindo! Sim! Tô me sentindo merda! É, é complicado! Obrigado, moça! De nada, melhora! Que diálogo foi esse, mano? Eu tentando puxar assunto! Caralho, mano! Nossa, tá bem aí, mano? Tá bem? Não, olha aí, policial! Acabou de me atropelar aqui, mano! Olha, tá armado os dois! Que isso, cara? Que isso, cara! Tentou me sequestrar aqui, mano! Que isso? Que isso, que isso? Ah, beleza! É de sacanagem! Beleza, sacanagem, né? Aí! Tentou me sequestrar, polícia, mano! A polícia tentou te sequestrar? Não, esses dois aqui... Você vai fazer nada, polícia? Você tá tentando palhaçada aí, mano! Que isso? A gente tá fazendo nada aí com você? Você tá falando uma dessa pra gente aí, mano? Que isso? Positivo! Nossa, o policial cagou muito pra gente, mano! Você tem... Você tem que ter... Mano, o policial cagou muito, tá ligado? Tipo, foda-se! Guarda-arma! Porra! Ele me atropelou muito de propósito! Ele me atropelou quase em câmera lenta, mano! Se a polícia não estivesse ali, eu ia puxar a Glock! Moleque, eu vou balear esse cara muito, mano! Calma aí! Tem que entrar na loja? Calma aí! Ó, vou dar uns tiros neles ali, só pra dar um susto! Pera aí! Nossa, mano! Polícia! Polícia! Fudeu o chat! Não, polícia! Filha da puta! Nossa, mano! Polícia! Ó os caras lá tentando subir pra me pegar! Ô, é sério isso? Filha da puta! Mó desanimado, mano! Filha da puta! Filha da puta! Ó, velho! Que filha da puta, mano! Filha da puta! Mó desanimado, mano! Ei, man Bora, cara, bora, bora Ô, mano, tu é muito dos filha da puta Viu, criança, filha da puta Tá bom, mano Aí, eu avisei pra você, mano Puta, que pariu Que confusão do caralho, mano Puta, que pariu, mano A bacocinha, né, chat Eu nem sabia que os caras queriam me sequestrar, mano Mas Entra, 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 bora, entra, pô Ah, moleque, me mata, na moral, mano Hoje não Bó desanimado, mano Ah, não, velho Galera, na real mesmo, mano Eu só não fui mesmo Porque eu já vou vazar, tá ligado, mano E os caras deveriam estar fazendo alguma loja E eu ia sair no meio do trampo dos caras, tá ligado E aí, pra evitar, eu só não quis ir, tá ligado Mas se eles me matassem ali, eu ia sair de qualquer jeito Senão eu ia acabar atrapalhando a ação dos caras, mano E aí, eu não quis atrapalhar a ação dos caras, tá ligado Galera, eu vou ficar por aqui, mano Que eu tô me sentindo muito mal de verdade, tá ligado Hoje eu só loguei mesmo Tipo, pra ver se o Kono ia fazer a ação lá E acabou que eu não sei se ele vai fazer, tá ligado Mas que porra é essa, mano Aí, eu não sei se o Kono vai fazer a ação lá Porque se ele não for, né, mano Tá ligado Não, Pio, fica Galera, na real, eu tô bem Eu tô sentindo o corpo bem ruim Bem ruim mesmo, mano Entendeu O corpo tá bem exaralhado E aí, eu Tipo, pra você ter noção Eu não tô conseguindo focar as cores, mano Morri Ah, agora eu morri mesmo Fica, Pio Ah, mano Tô desanimado Chat, na moral Mas não de propósito, tá ligado Tô desanimado Sem querer Melhoras, Pio Então, eu só vou tentar dar uma ligada pro Kono, mano Porque se ele não for fazer o RP lá do coisa Eu não vou ficar, tá ligado E aí, eu ia ter que sair na meia da ação dos caras Os caras iam ficar puto Então, eu só preferi evitar, mano Pô, pior que eu acertei que o cara tava atrás de mim na cagada, né, velho Pior que eu acertei que os caras tavam atrás de mim na cagada Então, é isso aí, família Fica com o papai do céu Já é Nós vamos ficando por aqui hoje Amanhã, se pá, a gente faz alguma coisa E... é isso Eu vou mandar mensagem pro Kono aqui no Coisa Mesmo Se ele for vir O que que tá acontecendo aqui? A gente escolhe Já é? Nossa, cara, eu não vou ter que fugir desse RP Pô, Cidão, tudo bem? E aí, chefe? De boa, mano? O que que você correu? Tava correndo dos caras que tavam atirando em mim, pai Tavam atirando em você? Sim, eu avisei pro polícia que os caras tavam atirando em mim Ele não fez nada Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tava atirando em você? É, mano Você tava junto com os caras do Vanilla ali? É, aí os caras tavam querendo sequestrar a gente Eu virei pro polícia que tava na moto e falei Esse cara tá armado e tá tentando me sequestrar Ele cagou pra mim Foi embora Aí os caras atirou em nós Como é seu nome, meu querido? CJ, mano CJ? É Mas é um BO, né? Isso Ô, moço É que eu tô com um problema no meu intestino E aí eu ia precisar sair agora Tu quer cagar? Vai lá cagar, vai lá Não, não Eu ia Seu CJ, você consegue passar por gentileza? É, CJ, é minha cara O veículo que tentou te sequestrar Pô, mano, era um gol, mano Era dois carinhas Eu falando com ele Mano, eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Eu não vou poder Aí passou um policial Ainda tentei dar um migué pro polícia Ainda falei Polícia, mas esse cara tá tentando me sequestrar Aí o cara falou Nossa, o senhor é o CJ Oi Qual que era o seu? Era roxo, mano Tudo roxo O senhor é o CJ Era, tudo roxo Eu vou pedir pro senhor se afastar aqui do local Já é Aqui por gentileza, aqui por trás, tá? Tá, eu tô indo embora mesmo, literalmente Tô passando mal, mano Vai lá, melhor É nóis, mano Tamo junto Até amanhã Literalmente passando mal É nóis Então, família Nós vamos ficar por aqui Já é Eu só tô tentando ligar pro Conor Vou ver se eu fico ali pela praça ali mesmo Pô, chat Você tem que entender, velho Que eu sou humano, porra Tá ligado? Eu sou humano Então, assim, é E eu também não sei o que o Conor tá arrumando, mano Geralmente ele sempre me liga Hoje ele nem ligou Ele deve tá ocupado fazendo alguma coisa É, se ele fosse fazer o RP da DP Ele teria me ligado Mandar mensagem pra ele, pelo menos Que aí eu fico ali na praça E ele não mandou mensagem também Então, tipo Ai, Conor Ele tinha me mandado mensagem Mas o celular tava coisado Vambora, vambora, vambora Você deveria ter ido com eles no carro Galera, eu não ia ficar Eu ia sair no meio do RP Porque eu não tô bem, cara Meu Deus, cara Porra, será que é difícil entender isso? Eu não ia poder ficar, velho Eu vou meter o pé Aí dá 30 minutos Uma hora de ação Eu tenho que meter o pé Fudeu, mano Ele tá sem celular Ah Então amanhã a gente conclui a missão Então tá O RP de amanhã vai ser o seguinte Chatezinho Basicamente amanhã a gente vai fazer aquela missãozinha Eu tô ligado que vocês querem que a gente vai lá A gente vai lá no Na outra cidade Começar o nosso plano contra o FBI E amanhã também vai rolar baguncinha Baguncinha de leve Então tá bom? Então amanhã a gente volta Fechou? Ah, eu perguntei aqui pra ele Ele não respondeu Ele deve estar ocupado fazendo alguma coisa Então amanhã a gente vai, mano Deixa eu meter o pé aqui Ó, meu bagulho Deu unha aqui Valeu, família Tchau 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 Tchau